A TV Web Cariri está aqui ao lado do Rafael Caldas, ele que é chefe do gabinete, chefe da Casa Civil e isso também faz parte desse evento e a gente conversou com o prefeito Lelson Landim, Rafael e ele falou da importância desse trabalho feito com os agricultores da agricultura familiar bem como com o programa de aquisição de alimentos e todos esses trabalhos que são feitos, englobados em um evento como esse você que está sempre à frente desses eventos, qual a importância e qual a sua visão em relação a tudo isso que já vem sendo feito no município de Milagres Deixa meu abraço aqui a toda a equipe da TV Web, a você Lucas, a Felizardo, enfim, a todos os profissionais que fazem esse novo canal de comunicação do Cariri e que tem tido essa abrangência de fazer essa cobertura responsável do que está acontecendo na região do Cariri e principalmente na região sul e Lucas, na realidade hoje é um marco histórico na agricultura familiar do município de Milagres haja vista que em toda a história do município esse foi o primeiro encontro que um governo realiza com o agricultor familiar então o agricultor familiar hoje ele se sentiu valorizado, ele se sentiu prestigiado, ele se sentiu abraçado pelo governo municipal ele viu que está diante de uma administração que vai zelar tanto pela produção que tem hoje no campo e que está chegando à nossa mesa, chegando à mesa da merenda escolar do município então eu digo a você sem medo, hoje foi um marco histórico, eu percebi hoje no semblante do agricultor, da agricultora, do produtor porque ele se sentiu valorizado, eu falava aqui antes que todo evento ele tem lá um coffee break e o coffee break hoje ele foi realizado com a comida regionalizada, ou seja, com o que vai para o cardápio da merenda escolar então teve bolo, teve tapioca, teve suco, enfim, uma infinidade de produtos de origem animal e vegetal que vai fazer parte do cardápio escolar, da merenda escolar do município de Milagres eu salientava aqui também, eu vi alguns números que foram colocados que Milagres dispôs de um recurso e no entanto perdeu perdeu por quê? Porque não tinha um altivez da Secretaria de Agricultura na gestão passada para que ela pudesse de uma maneira ou de outra fomentar essa agricultura familiar e fazer gerar renda no município com a compra dessa merenda escolar porque nós sabemos bem que Milagres perdeu muito nos últimos anos por exemplo, na merenda escolar que ela era adquirida boa parte fora do município e é uma determinação do prefeito Lielso que hoje a merenda escolar tem que vir quase que em sua totalidade de dentro do município, de origem vegetal, de origem animal ela vem da agricultura familiar, que já tem toda essa valorização e em relação aos números, acredito que se Deus quiser, Paulo, nós vamos estar apresentando uns números bem maiores porque nós vamos buscar essa parceria, exato, buscando essa parceria com o governo do estado e você fala em geração de renda, foi um dos carros-chefes da campanha de Lielso e Abraão então o governo hoje, ele está centrado nessa geração de emprego e renda Lielso falava que a grande parte dos pedidos que chegam na prefeitura hoje é de emprego mas a prefeitura não pode se tornar simplesmente um cabide de emprego enchar a folha e o prefeito, de fato, engessar todos os serviços então, por que a gestão está funcionando? O prefeito fez as contratações base da gestão e está buscando parcerias com o governo do estado, com o governo federal, com empresas privadas para que nós possamos fomentar a economia do município e gerar essa política de emprego e renda agora, tem um detalhe, a geração de emprego e renda é uma política a médio e longo prazo então, nós temos o que? 90 dias em governo é impossível que isso gere esses resultados, que gerou tanta expectativa na população mas eu tenho certeza, absoluta convicção, que esses primeiros eventos do governo demonstram a seriedade dessa gestão e hoje foi um pontapé inicial historicamente, Milagres realizou o primeiro encontro dos agricultores familiares desse município então, eu percebi no semblante de cada agricultor, de cada agricultora, de cada produtor a satisfação de estar aqui fazendo uma pequena demonstração dos produtos que vão compor a merenda escolar acompanhava aqui também, uma das diretrizes do prefeito Lielson que é a contratação da mão de obra de todo e qualquer serviço serido dentro do município e a Fabiola, que é nutricionista e trabalhou tanto tempo fora e está trabalhando agora no município ela foi a responsável pelo cardápio então, me emocionou o que ela disse, me emocionou o que eu ouvi de uma diretora que uma criança abraçou e disse tia, nós vamos ter merenda duas vezes então, é algo inédito, Lucas e aí, vai de encontro a um sonho antigo do próprio prefeito Lielson e da própria primeira dama Elisângela e eu me recordo bem quando, em uma das conversas que eu tive com ele bem antes dele ser candidato, ele dizia a minha preocupação com Milagres, ela passa primeiro pelos meus filhos hoje, meus filhos têm uma condição, eu sei que eu posso oferecer uma condição mas e os filhos dos meus vizinhos, e os filhos dos meus conterrâneos então, o próprio prefeito se emocionou, porque para ele é um sonho o que a gente está começando então, o governo está demonstrando a potencialidade do município isso de forma bem localizada, porque nós temos técnicos trabalhando nisso e eu acredito que, em um curto espaço de tempo, os resultados vão ser bem melhores, Lucas então, hoje, eu volto a repetir, foi um marco histórico para a agricultura familiar de Milagres e para os agricultores que estão se sentindo valorizados, prestigiados e por um governo que está olhando por esses produtores e por esses agricultores, Lucas Rafael Caldas, muito obrigado e a gente aqui da TV Web Cariri, lógico, deseja sucesso porque o governo municipal de Milagres, dando certo, sendo sucesso o povo e as pessoas, os munícipes dessa cidade vão se sentir muito melhor Exato, eu que agradeço a TV Web por se fazer presente e eu queria dizer o seguinte, nós temos aí menos de 100 dias de gestão nós estamos engatilhando todo um trabalho no município e nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erros a máquina, ela erra, o ser humano não seria diferente então, qual é o nosso principal meio, o diálogo o governo é um governo democrático, o prefeito Lielson é um prefeito aberto o secretariado é um secretariado aberto e nós estamos aqui para manter o diálogo com a população se errarmos, vamos consertar, vamos voltar atrás e vamos consertar mas nós vamos primeiramente ouvir a população foi um pedido feito pelo prefeito a todo o secretariado de governo escutem a população, eu vou escutar a população eu vou conviver com a população porque tudo que a gente fizer vai ser um espelho do que projetou a população então, se nós errarmos, nós vamos consertar o erro e se causarmos algum desconforto e que nós acharmos que temos que rever alguma situação nós vamos rever a gente aprende errando, Lucas e é assim que a gente constrói toda a história então, milagres vive esse novo momento momento esse que tem a franca participação da população eu quero agradecer aqui mais uma vez a TV Web muito obrigado TV Web Cariri, o Cariri Online